Eu não vou parar Garçarei minha vida ao teu pé Vou te mostrar que é a sua mão de mim Eu tenho tempo que ralei meu peito E não me dá descanso Eu não tenho descanso Você não tem descanso Eu tenho tempo que ralei meu peito E não me dá descanso Eu não tenho descanso Você não tem descanso Você não tem descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Amém. Uma coisa vou ver em ti Deixa eu ficar, deixa eu ficar Todos os dias na minha vida Uma coisa vou ver em ti Deixa eu ficar, deixa eu ficar Todos os dias na minha vida Uma coisa vou ver em ti Deixa eu ficar, deixa eu ficar Todos os dias na minha vida Uma coisa vou ver em ti Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Eu cango-tei Eu cango-tei eu cango-tei Eu cango-tei eu cango-tei eu cango-tei Amém. Amém.